Todos os anos, um estudo do governo ajuda os produtores na escolha das melhores épocas e locais para plantar. É o zoneamento agrícola de risco climático, que traz dados sobre mais de 40 culturas, entre elas a do girassol. O amarelo vibrante das pétalas contrasta com o verde das folhas e o céu azul das tardes no planalto central. Os campos de girassóis chamam a atenção de quem passa por ali. A Noêmia veio com a filha e o marido para tirar fotos em meio às flores. Ela conta que sempre fica atenta para não perder o momento certo da florada. E uma foto em meio à plantação não pode faltar no álbum de família. Sempre que a gente está passando, dá uma paradinha, olha, tira foto. Acaba que já virou tradição tirar fotos nessa época de ano, porque é uma imagem muito bonita, né? Esta plantação de girassol fica na divisa entre o Distrito Federal e Minas Gerais. Ela floresce entre maio e julho. E para estar bonita assim hoje, foi plantada no início do ano, de janeiro a março. Meses recomendados para o plantio do girassol no Distrito Federal pelo zoneamento agrícola de risco climático. O girassol é uma cultura muito pouco influenciada por variações de latitude, altitude. Ele não responde muito a fotoperíodo. Ele tolera bem baixas temperaturas e é relativamente resistente à seca. O zoneamento agrícola de risco climático é elaborado pela Embrapa e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para ajudar os produtores na escolha de épocas e locais de menor risco climático para o plantio. O objetivo é dar mais segurança a quem vai cultivar e também dar acesso a financiamentos e a políticas públicas. Além do girassol, o estudo é feito sobre mais de 40 culturas, como o trigo e a soja. Para o indivíduo ter acesso muitas vezes a financiamento e a um seguro, ele tem que semear, ele tem que obedecer as recomendações, as indicações do zoneamento. Os produtores rurais podem acessar o zoneamento agrícola de risco climático pelo site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou pelo aplicativo ZAR que plantia o certo.